Salve rapaziada, tudo beleza, tudo bacana? Pedro do Papa Capinaia Rapaziada, estou com a máquina Casa Branca aqui Esse garotinho esses dias Resolveu me trollar Eu pensei que Ele ia entrar em uma muda pesada De um dia para o outro O passarinho ficou cheio de pena no forro O forrinho dele aqui Cheio de pena Eu até pensei, poxa Agora ele vai entrar em uma muda, vai dar um descansozinho Legal Mas, aparentemente Travou rapaziada Ou ele só quer fazer um repenozinho rápido Ou Incruar a muda, não é possível Porque o passarinho vem tendo um trato legal O que está me incomodando É por causa que eu tenho muito passarinho em casa Cantando muito E é ruim para alguns pássaros Principalmente para ele que é crônico Tem alguns que não ligam não Fica tranquilo ouvindo outros passarinhos Cantando na mesma casa No caso, outros papacapinhos Mas esse garotinho aqui Ele é muito estressado Porque ele é crônico Então ele se aperreia muito Com os outros cantando Se coçando Eu até vi ali uma pena grande Hoje ficou com uma pena grande ali no forro Mas o passarinho parou de cair pena Faz alguns dias aí que eu venho olhando Olha, tem outra peninha aqui Eu não sei se ele vai fazer um repenozinho Ou através do estresse dele estar ouvindo os outros cantando Ele pode ter travado a muda Mas ele vai mudar logo logo Com certeza por causa que já começou a cair pena esses dias Eu gosto quando o coleiro começa a cair umas peninhas E já entra e muda logo Arrei as penas, fica quietinho Porque aí a gente fica na expectativa de quando ele voltar logo A gente já começar a mexer Mas quando o passarinho fica desse jeito Outro passarinho que fez a mesma coisa O papacapim youtuber É igualzinho a Zabranca Ele é crônico igual a Zabranca Está até logo aqui na frente cantando ali também O papacapim youtuber Ele caiu umas penas Eu pensei que ele ia entrar em uma muda pesada E não entrou em muda Fez um repeno Mas pelo menos eu vi que ele fez um repeno legal Caiu bastante pena E as outras que No caso que caiu já cresceu Ele está bem bonito Já a Zabranca não Caiu as penas Mas continua com a pena feiosa Que vocês veem aí Não sei se dá para ver legal no vídeo Mas ele não está com as penas bonitas Ele está com as penas fudentas Era para ele estar mudando legal E está na época dele entrar em muda Eu já falei até para o meu parceiro Neguinho Que era o ex-dono dele Ele falou que Esse é o tempo dele entrar em muda É nesse mês E todo ano ele muda Só que até agora Vai finalizar já esse mês A gente já está no dia 20 Hoje é dia 20 E o passarinho Aparentemente parou Se ele parar de cair pena Eu vou começar a mexer com ele E vou puxar Até Ele começar A riar as penas de verdade E entrar em muda pesada Eu acho No meu pensamento Ele deu uma travada na muda Por causa que ele ouve os outros cantando E ele é muito estressado Pode ter prejudicado isso aí Tem até uma peninha aqui Não sei se eu mostrei para você Tem outra lá no fogo Agora aqui é diferenciado Aqui é diferente dos iguais O passarinho não para de cantar não É o dia inteiro cantando O passarinho Quando chega a tarde Eu encapo ele Deixo ele quietinho Ele fica dando os cantos Onde ele fica É um pouquinho claro Não é tão escuro Aí a luz fica acesa No ambiente que ele está Mesmo encapado Ele fica dando os cantinhos à noite Aí quando eu desligo a luz Ele se acalma Fica tranquilo Mas não é que fique claro Onde ele fica não É porque Dá uma clareada Então ele Para ele Ele vai continuar cantando ali E não é só ele não Tem outros passarinhos também Meio que A noite fica dando os cantinhos perdidos Por causa que não é escuro totalmente Por isso que eu gosto De colocar a capa em todos à noite Porque é um automático Quando eu coloco a capa Ele sabe que já é a hora de estar dormindo Não é isso? Se eu coloco a capa É a hora de dormir Então ele já sabe Que está à noite Na cabeça dele ali Coloca a capinha Bota no preguinho E deixa ele lá de boa Todos os meus passarinhos Gostam de colocar a capa Principalmente agora Esses dias que está chovendo muito Fica fazendo frio à noite Não é legal A gente está deixando ele Desencapado Numa frieza Principalmente eu moro aqui Na beira da praia Aqui É uma ventania terrível à noite Um frio para danar Durante o dia Tem dia que é uma temperatura máxima Às vezes Durante o dia Dá um friozinho Mas é muito pouco Agora à noite Começa a ventar Aí fica dando aquele frio É bom o passarinho Estar encapado Principalmente os garotinhos Né rapaziada Que a gente gosta tanto É bom colocar a capinha Para ele dormir Fica tranquilo A capinha evita de estar batendo O vento forte Nele Né Para não estar atrapalhando Também na muda do passarinho Se coçando muito Eu quero que você entre em muda Garoto Porque se você entrar em muda Eu vou deixar você quietinho De boa No seu preguinho Você fazendo a muda tranquila Mas é complicado Esse passarinho aqui É complicado O passarinho O passarinho não esfria O passarinho é crônico por vida Ele está na mexida lá É onde ele fica Tem outros coleiros lá Frio do lado dele Mas Ele nem liga É canto na cara O dia todo Quer nem saber Bota para arragaçar Esse passarinho é louco E também Desde o dia que eu peguei ele Que eu comecei a fazer esse manejo De ele ficar vendo outros passarinhos Eu continuo deixando Não mudo nada Deixa Até ele se acostumar bem E Eu também não vou mudar Por causa que eu tive um resultado bom com ele Eu fui até campeão na roda treino Da OPE Com 134 cantos Uma puxadinha boa Que o passarinho deu uma cantada legal Então vai continuar nesse manejo Até entrando em muda Ele vai ficar Perto dos parceiros Vai ficar com os parceiros ali Os parceiros não tem a ordem que ele tem Também não fica cantando muito na cara dele Não vai prejudicar não Ô garoto Está até o trincaferro aqui pertinho Cada gritão Esse aqui é diferenciado É isso aí rapaziada Notícia para vocês aí Sobre o coleirinho Asa branca Muita gente estava perguntando sobre ele Está aqui o garoto A muda Ele não firmou Não segurou a muda não Mas A gente vai ver o que é que pode fazer Se ele não Cair pena de verdade Não entrar em muda pesada A gente vai continuar Mexendo com ele Para tentar puxar no torneio Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato Juntos somos mais fortes Papa Capim Lava Jato Pia Pia Querozene E Lapada Dicas de manejo de Papa Capim e coleiro Se inscreva no canal e deixe seu like Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato Juntos somos mais fortes Em Recife Pernambuco Juntos somos mais fortes Obrigado.